Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é um delicioso bolinho de arroz e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita colocando no recipiente da sua preferência 4 xícaras de chá de arroz, 2 ovos e 2 xícaras de chá de presunto ralado, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 2 colheres de café de orégano, e 1 colher de café de sal. Na verdade o sal é a gosto, se você gostar dele um pouquinho mais salgado, pode adicionar mais sal. Ou você pode substituir o presunto por linguiça calabresa ralada. Pode adicionar também queijo ralado, fica ao seu gosto. Após adicionar todos os ingredientes no recipiente da sua preferência, inicie misturando com uma colher. Em seguida, passe a amassar com as mãos, para misturar bem todos os ingredientes. Gente, como vocês sabem, o nosso canal é novo, e eu preciso muito da ajuda de vocês para fazê-lo crescer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e me conte nos comentários o que vocês estão achando das nossas receitas, e o que vocês gostariam de ver por aqui. Será um prazer atender ao pedido de vocês. Siga também a nossa página no Instagram, Facebook e Twitter. Ah, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos que você conhece. A nossa massa estará pronta quando você observar que todos os ingredientes se misturaram de forma igual. Agora, vamos enrolar os nossos bolinhos. Lave as mãos para retirar o excesso de massa que ficou. E unte as mãos com óleo. Essa massa é uma massa um pouquinho mais pegajosa, por isso a necessidade de untar as mãos. Utilize uma colher de sopa para fazer as medidas. Com o auxílio da colher, pegue a quantidade de massa desejada e abra na palma da mão. Em seguida, acrescente um cubinho de mussarela. Feche o bolinho, apertando bem as pontas. Em seguida, enrole-o. Gente, apesar dessa massa ser um pouco pegajosa, ela não é ruim de trabalhar. Olha como os bolinhos ficam bem bonitos. Repita o processo até que termine a massa e o recheio. A cada três bolinhos enrolados, unte novamente a mão com óleo, pois corre o risco dela começar a grudar nas mãos. Quando você vê que a massa está chegando ao fim, é hora de colocarmos o nosso óleo para aquecer. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. E a massa está chegando a grudar nas mãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E passe-o pela farinha de rosca. Em seguida, reserve. Repita estes processos exatamente na mesma ordem até que todos os bolinhos estejam empanados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Essas ações não custam nada para você, mas ajudam muito o nosso canal a crescer. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.